Vamos passar a faca no melão rapaziada Deixa eu sair daqui de baixo Ixi Maria A peito da mulher dos cachorros Pera ai meus parceiros Menino, onde é que tu vai Zé? Oh Vamos passar a faca no melão né Você viram que a peito da mulher Você pode sair ali de baixo Foi o amigo negro do quente que me colocou ali de baixo rapaziada Esse bicho aqui oh Tudo é eu viu Zé? Oh Vamos olhar a qualidade desse melão Pia rapaziada oh Oxe Você está doido homem Show de bola homem Agora vamos ver que ele está docinho né Porque ele é gaula bonito não dá comer a cana não Tem que estar bonito e de qualidade Deixa eu ver Hum Bom de verdade Aqui é que é luxo oh Mas só que está com gosto de cloro Mas só que está com gosto de cloro Mas só que está com gosto de cloro